Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson's Fury Program, depois de um tempão, queria pedir desculpas, aproveitar e pedir desculpas, porque eu estou me mudando, vou mudando de casa, então está meio correria esses últimos dias, mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aprontar, eu estou conseguindo manter pelo menos os vídeos de Oni, os vídeos de Oni eu estou conseguindo dar aquele gás, mas infelizmente os demais jogos eu estou capengando para conseguir, mal estou conseguindo fazer as lives ultimamente, mas logo mais tudo se normaliza de novo. Bom, o que aconteceu? Aconteceu muita coisa, para vocês verem o tempo passado, o jogo ficou aberto muito tempo, mas beleza, vamos lá. Eu parei no episódio passado, fabricando as estações de logística, foi o que eu parei no episódio passado. Então o que eu fiz de lá para cá? Eu fiz uma produção automática de esteiras MK3, fiz uma produção automática aqui de sorter, MK3, então agora está tudo no esquema aí, eu posso já utilizar o máximo da capacidade de transporte, pelo menos transporte físico, terrestre. O que mais que eu fiz? Fiz muita coisa. Fiz uma usina de deutério aqui, eu sei que o outro é melhor, mas este aqui no momento que eu fiz era a minha melhor opção. Então agora eu estou produzindo o deutério, e este deutério está vindo para cá. É que este armazenador já estava aqui, ele estava cheio, por isso que está fazendo esta volta aqui por baixo, porque o certo era este deutério já estar entrando direto na estação aqui. E esta estação está com uma demanda remota, ou seja, está trazendo lá do outro planeta o titânio. Está armazenando o plástico e está armazenando o deutério para ser enviado lá para onde eu estou produzindo os meus bastões aqui de deutério, de combustível de deutério. Aqui eu estou puxando o plástico, estou continuando produzindo aqui minha pesquisa amarela, está tudo ok. saí espalhando várias estações, então aqui eu estou pegando o grafeno e ácido sulfúrico, e estou levando lá para o outro lado, lá onde eu fiz lá minha produção, vou acelerar aqui, aqui é onde estão minhas produções, aqui é onde eu parei no episódio passado, no episódio passado eu parei fabricando isto aqui, no episódio passado eu parei fabricando isto aqui. Então eu tenho aqui armazenado esta quantidade aqui das torres de transporte, aí aqui eu estou produzindo a interplanetária, a estação interestelar, a estação logística interestelar, estou armazenando aqui, esta é a quantidade que eu tenho. eu ainda não estou produzindo a do gigante gasoso, ainda não fiz a do gigante gasoso, porque eu estava fazendo outras coisas, e estava produzindo o motor azul, então agora eu tenho o motor azul sendo produzido também, tenho a navinha aqui interestelar, deixa eu até pegar mais algumas aqui na mão, estou produzindo também automaticamente. O que mais? Aqui eu estou trazendo de lá do outro planeta titânio e silício, silício, mas tem um detalhe a respeito do silício desse meu sistema aqui, que eu acho que eu comentei já no episódio passado, mas eu só vou reforçar, olha as minhas naves indo, está fegando aqui, se eu clicar aqui na minha estrela, se vocês repararem eu tenho apenas 187 mil silício disponível no meu sistema inteiro. Quando eu comecei, esta cidade é horrível de silício, eu comecei com 600 mil de silício, então esse é todo o silício que eu tenho nesse meu sistema. Então nos demais eu tenho muita coisa, mas de silício eu só tenho 187 mil. Tudo bem que eu tenho 20 milhões de pedra, com 20 milhões de pedra eu posso fazer muito silício, mas como todo mundo já sabe, eu posso simplesmente trocar de sistema. Aqui eu automatizei a produção das navinhas aqui, deixa eu pegar mais algumas também, são as locais que fazem o tráfego local. Vocês veem que eu estou com uma bela de uma produção aqui de motores, motor azul, motor verde, aço, que mais? Liga de titânio, tem várias coisas acontecendo aqui, nanotubo de carbono, aqui eu estou armazenando os microchips, tem 10 mil já, a fibra, o cristal de silício e os bastões de deutério. Estou armazenando tudo aqui nessa estação interestelar, a gente vai usar isso aqui logo mais. Beleza? Já estou usando o mini reator de fusão, já estou produzindo ele também em escala, aqui eu já tenho muitos aqui guardados já, então isso aqui quebra mó galho, utilizando ele junto com o bastão aqui, demora muito, ele produz muita energia, é muito bom isso aqui. Isso aqui é ótimo para começar sistemas no mid game, depois no late game não importa muito o seu consumo energético, mas para iniciar sistemas, esse mini reator de fusão aqui com o bastão de deutério é ótimo, inclusive nós provavelmente vamos usar nesse episódio aqui. Só que antes, a gente precisa continuar evoluindo no jogo, o meu jogo está estagnado aqui na pesquisa amarela, desde o episódio passado. Então eu preciso começar a produzir a pesquisa roxa. Vou viajar para cá, aí, beleza. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a abusar das estações, já que eu tenho elas disponíveis, eu vou começar a abusar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui mais estações de pesquisa, deixa eu ver se aqui já está no máximo, como já é de pesquisa, já está no máximo. Eu vou colocar aqui ao lado, acho que são 13 que dá para colocar uma em cima da outra aqui. É, são 13. Sobrou uma ainda, eu vou colocar aqui nesta azul aqui, depois eu faço mais e coloco nas outras pesquisas para ficar no máximo também. E aqui eu vou produzir a minha pesquisa roxa. É que enfim, né? Beleza. Ela já vai transferir direto daqui para cá. Deixa eu trocar esse, deixa eu dar um upgrade aqui nesse aqui. Aí, MK3 também. Beleza. E aqui já é MK3? Já. Já é tudo MK3, tá beleza. Tudo certo, tudo certo. Ok. Agora, eu preciso trazer o que para cá? Eu preciso trazer o microchip, que eu já tenho armazenado, e preciso trazer a fibra. Ou produzir a fibra aqui. Eu tenho essas duas opções. Como eu já tenho todos os materiais da fibra armazenados, então eu vou produzir a fibra aqui e já vou entregar direto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou construir uma estação interplanetária, que ela cabe mais, ela consome mais, mas ela cabe mais, e para mim é viável. Ah, eu acho viável. Vou colocar ela aqui. Simba. Vamos colocar uma anteninha aqui para dar energia para a coitada. Aí, beleza. Puxar aqui, filtrando. Aqui, para cá. Vamos filtrar. Opa, não escolhi nada. Vamos puxar. O que eu quero para cá? Para cá eu quero puxar o chip, que eu já tenho. E eu quero local demand, para puxar para cá. Olha lá, já começa a vir os microchips. Eu vou colocar a carga mínima dos drones em 100%. Opa, 100%. Para eles carregarem sempre 100% da carga deles. Para eles não virem com menos coisa. Então, para eles não ficarem carregando de pouquinho em pouquinho. O segundo item que eu preciso aqui é o nanotubo de carbono. Então, é local demand também, que eu preciso trazer para cá. Deixa eu ver o que mais que eu preciso. Por que não está trazendo ainda? Eu já vou lá ver o que aconteceu lá. Está usando todos os drones, talvez. Deixa eu já colocar os drones aqui. Nessa estação. Vou colocar aqui drones. Agora sim, está indo buscar. Vamos colocar já as navinhas também. Drones e naves. Beleza. Eu preciso também aqui de... Esqueci o que vai aqui. Do silício e do plástico. Eu preciso aqui de plástico. Demanda local. E preciso de cristal de silício. Tem. Demanda local. Vai demorar um pouquinho, porque as minhas navinhas estão todas ocupadas. Mas conforme essas daqui for... Eu posso até diminuir essa quantidade aqui. Eu posso, sei lá, deixar aqui com 1.000 aqui. E aqui com 2.000. Aí as naves já vão começar a ficar disponíveis para trazer lá, está vendo? O cristal de silício. Só que você pode ir organizando aí da maneira que você achar melhor. Também não precisa tanto assim aqui não, que eu vou produzir aqui, mas... Fala a verdade, eu nem sei qual que vai ser a demanda dessa produção aqui. Então aqui eu vou sair com 3 itens aqui nessa direção. Eu preciso de um pouco de solo. Mas eu acho que eu não tenho fundação. Eu tenho 4 fundações só. Eu tenho uma produção de fundação... Em algum lugar. Eu não lembro mais onde está. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma voada aqui por cima. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Cadê? Ali, ó. Achei. Dei a volta, mas eu acho que ela estava mais... Ah, ela estava ali. Estava do... Opa! Estava do lado dela. Dei a volta no planeta à toa. Aqui, ó. Ela está aqui, ó. Já sequei todo o ferro daqui. Então todo aquele ferro que estava aqui virou aço e depois virou fundação. Vou pegar aqui mais umas... Tá bom. Aí, beleza. Olha o tanto de drone. Vamos lá. Vou pegar aqui para cá. E aqui agora eu vou esticar aqui umas fundações para cá. Já vou fazer alinhadinho já aqui. Tá bom. Aí vamos lá. Vamos puxar o que vai ser puxado agora, né? Para a produção. Então eu vou puxar para cá. Peraí, deixa eu primeiro puxar o chip. O chip já vem para cá direto. Chip. Vem para cá. Já começa. Colocar para dentro. Aí, beleza. Agora aqui vamos puxar os itens. Então para cá vem a fibra. Para cá vem o plástico. E para cá vem... O silício. Certo? Isso daqui é produzido... A fibra, né? Fibra de partículas. Ela é produzida no replicador ou no assembler, né? Que é a montadora. Vou pegar aqui então as montadoras. Aí, beleza. Então vamos puxar até só onde dá. É até aqui mais ou menos. Deixa eu ver. Se eu puxar um pouco mais para cá. Vou colocar... Se eu puxar primeiro a esteira. Está me deixando construir. Vai mais um aqui. Ah, tá. Mas aí não vai dar para puxar com o sorter, né? Aqui deu. E aqui. E aqui. Também deu. Então beleza. Está permitindo a gente aproveita. Vamos lá. Próxima. Plástico. Depois o cristal de silício. Isso vai consumir recursos que vai ser uma beleza. Então vamos lá. Pimba, pimba. Pimba. Opa. Olha os drones passando. Atrapalhando minha visão. Vai dar um trabalhinho, né? Esse aqui. Faltou aquela blueprint macetosa, né? Jogo de fábrica sem blueprint. V12, hein? V12. Porque a blueprint não é a questão da blueprint. Para mim, pelo menos. Pode ver no Oxygen Not Included. Eu dificilmente uso a blueprint entre bases, né? Entre uma base e outra. Digo, save, né? Entre um save e outra. Dificilmente eu gravo uma blueprint para usar em outro save. A blueprint, a pegada dela é mais o copy-cola, né? É copiar uma situação que você vai ter que repetir várias vezes e colar. Essa é a pegada da blueprint. Vou colocar energia para isso aqui. E... E... E aqui. Aí. Todo mundo produzindo a fibra. E... Agora... Puxa... Para cá. Um só é o suficiente, né? Um sorter MK3 aqui... Para cá. E começa a trazer para cá. Beleza. Ótimo. Está produzindo já a roxa. Ela já está caindo aqui. Só que eu não fiz... Eu não fiz buffer, né? É, eu não fiz buffer. Olha aí. Então eu vou produzir sob demanda a pesquisa roxa. É isso mesmo? Por enquanto pode ser. Depois eu faço esse buffer aqui. Vamos ver o que a gente vai pesquisar aqui para continuar a evolução. Então para continuar a evolução do jogo, a gente precisa da verde, né? Para produzir a verde, eu preciso da roxa primeiro. Então não adianta. Então para eu produzir a verde, o que eu vou precisar? Aqui a verde, aqui ó. Para produzir a verde. Eu preciso... Na verdade eu já poderia pesquisar com o que eu tenho, mas eu tenho uma linha aqui de pesquisa que eu ainda preciso trazer até aqui. Que é o Quantum Chip, né? E a gente só consegue pegar ele com pesquisa roxa. Só que antes a gente precisa ativar aqui Wave Function Interference. Então ativa ela. É a primeira já a ser pesquisada. Depois ativa esta. E aí na sequência pega a pesquisa verde. Com isso a gente libera a produção da pesquisa verde. E aí fora isso a gente já pode começar já a pensar na montagem da esfera de Dyson. Então eu vou pegar Vertical Launch Silo, né? Que é o que vai montar os nós da esfera. Então vamos colocar isso aqui na sequência. Esse aqui só depois que eu tiver a pesquisa verde. E com isso eu já vou terminar isso com a pesquisa verde, né? Vamos dar uma olhada nos upgrades, o que a gente pode fazer já no robô. Aqui eu posso ver as reservas nos planetas até 6 anos-luz de distância. Eu não sei se vale a pena eu pegar isso aqui agora. Mas melhorar aqui o Core aqui do Mecha eu acho interessante. Esse aqui não dá para fazer ainda. Velocidade do Mecha. Capacidade do inventário eu preciso de azul. Aqui eu posso pegar mais dois drones de construção. Está meio cara essa pesquisa aí. Mais 200 kW de recarga do Mecha. Mas eu acho que isso aqui não está funcionando ainda direito, né? Vamos ver aqui embaixo. Essas daqui de baixo aqui são para a esfera de Dyson. Então por enquanto ainda não. Essa daqui também para a esfera. Essa daqui precisa da verde. Ok, preciso do Drive level 4. Esse aqui é bom para aumentar a capacidade dos meus drones de carga. Daqui já dá para colocar na sequência também. E essa daqui também. Aumentando a capacidade. Aqui já precisa da verde. Aqui... Ah, tá. Chegou no maço. Agora é só deixar as pesquisas rolarem. Olha lá, já está fazendo a primeira pesquisa já. Está ali na metadinha ali. Por quê? Porque a produção da fibra é lenta. Olha a demora aqui, a produção da fibra. Talvez... Se eu intercalar mais fábricas do lado de cá. Eu consigo uma produção melhor aí. Porque itens eu tenho, né? Então vamos tirar isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo intercalar uma produção do outro lado. Sem atrapalhar essa daqui. Eu tenho que pegar na diagonal, né? Então tem que ser assim, ó. E aqui onde vai pegar isso aqui. Pode ser tão colado também. Aqui pega em cima. Então tem que ser aqui, ó. Vou pegar intercalado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom, vai. Eu tenho que intercalar aqui, ó. Então vamos lá. Se eu for intercalar, então eu pego este e ligo neste. Este e ligo neste. Este e ligo neste. E deu, né? Deu 1, todos vão dar. Todos vão dar. Liga aqui, liga aqui. Para aumentar essa produção aí. Porque está... É muito lenta a produção desse tubo. E a gente vai precisar bastante dele depois também. Talvez eu até... Deu uma aumentada na produção dele ali. Ah, tem que... Eu vou ter que fazer o buffer, né? Opa! Opa, opa. O que é errado aqui? Alguma coisa errada aqui. Tá, vamos inverter então esses dois aqui, ó. Sai daqui. E aí eu puxo. A fibra. Peraí. Peraí. Eu puxo a fibra daqui para o meio. O plástico daqui para cá. Aí para dar certo. Vê que ali deu erro. Esse aqui vai dar também. Ah, tá. É porque foi diminuindo o espaço, né? Tira aqui. Tudo bem. É só intercalar. Puxo a nanocarbono daqui. O plástico daqui, ó. Oh! Aê. Só um. Vem para cá. Você vem para cá. E o plástico vem para cá. Aí, pô. Dobrei. Quase dobrei, né? Produção. Agora eu puxo a esteira. Está aqui. Esteirinha, hein? Tem que ter passado a esteira antes. Mas aqui não tem problema. Aqui é saída, né? Então se é saída eu posso dar mais um de espaço. Leva tudo para lá. Aê, garotos. Agora sim. Estou com uma produção legal de fibra ótica. Beleza. Vai energizar essa bagaça toda agora aqui. Colocar dos dois lados, né? Não, não precisa. Meio dado. Deu aqui tudo. Está dando as faltas de energia, né? Deixa eu ver quanto é que está faltando de energia. Olha, estou consumindo 110 e estou produzindo 90. Isso aí a gente consegue resolver rapidinho, né? Ou, então, eu só deixo rolar desse jeito. Mas eu quero produção de 100%. Então vamos lá resolver essa parada da energia que está lá na frente. Para cá. Aqui, olha. Aqui ficou bem concentrada a minha produção aqui. E é facinho, olha. Só botar mais dois desse aqui que já resolve. Então é um aqui. E o outro aqui. Puxa a esteira com o bastão de deutério. E interliga os dois. Pronto. Isso resolve o meu problema energético. Aí. 100%. Ótimo. Muito bom, hein? Vamos lá ver como é que ficou a produção. Segue os drones na dúvida. A produção ali é amarela. Vem para cá. E organizar isso vai dar um trabalho. Mas o mais importante é que as estações de transporte, né? Tanto a interplanetária contra a intraplanetária, elas facilitam bastante nesse quesito. Aí, agora sim. Agora está produzindo a quantidade razoável. Está faltando lá em cima. Talvez a minha entrada esteja... Não, não está lenta porque senão ia estar travada aqui. Não está travada. Só é lento mesmo a produção da fibra ótica aqui. Ela só é lenta mesmo. Mas está bom. Não está ruim, não. Vamos ver se está chegando aqui. 6. Está aumentando. Vamos ver. 7. 14. 15. Tem que encher 20 aqui, né? Para pular para a próxima. 16. 19. Acho que dá. Acho que vai aumentar. Olha lá, subiu. Subiu. Subiu 4 aqui. É, aos pouquinhos vai subindo. Já, já iguala. Beleza. Vamos lá. Agora, agora que eu já estou pesquisando já a roxa, eu tenho um plano. Plano, digamos, megalomaníaco. Tem um planeta que eu ainda nem praticamente trisquei nele, que é o HANA 2. Eu quero fazer... Aqui já sobrou mais nada praticamente. Eu devastei o planeta. Eu quero fazer todo o meu sistema da esfera de Dyson lá no HANA 2. Então, basicamente, tudo que eu preciso está aqui. Menos o silício. O silício eu vou ter um pouco de trabalho com o silício. Mas pedra eu tenho muito. Então, a gente vai transformar pedra em silício até poder ir para outro sistema planetário. Bom, eu estou com uns bastões aqui comigo de energia para carregar aqui. Então, isso aqui me garante muita energia para poder fazer as viagens entre os planetas. Vamos dar uma olhada lá em HANA 2? Eu estou levando uma quantidade razoável de material. Deixa eu ver só se eu quero levar um pouco mais de... Não, vamos lá dar uma olhada. Vamos sentir lá como é que está a situação do planeta. Eu acho que nesse save aqui, eu acho que eu ainda não fui lá. Vamos, meu filho. Sobe! HANA 2. Acelera. Acelera. Olha as naves. Porque é legal que mostra o que elas estão carregando, né? Elas são bem rápidas. Olha lá a velocidade dela. Ela é muito mais rápida que eu. Eita, acelerei demais. Gastei toda a energia. E aqui em HANA 2... Olha, eu estou indo para lá. Até que eu sou bem rapidinho também, né? HANA 2 aqui, eu não vou ficar tão longe da estrela. Por que eu escolhi HANA 2? Porque HANA 2, ele tem 100% da... Construível, né? 100% da atmosfera dele é... Dá para construir. Aí, olha. Então, nós vamos utilizar esse planeta árido aqui. Olha, eu tenho 150% de vento dele. De aproveitamento do vento. Então, meus geradores eólicos produzem 50% mais. Mas eu não vou usar, né? É uma pena não ter silício. Aí, fez a pesquisa do Wave Interference. Então, tem muita pedra aqui. Então, eu posso detonar essa pedra aqui e transformar tudo em silício. Tem pouco ferro, mas ferro eu tenho bastante em outros. E aqui tem muito cobre. Então, praticamente, quase todo cobre que eu tenho no sistema está aqui em HANA 2. Então, vamos dar uma olhada aqui no polo aqui dele. Ali é polo norte, né? Deixa eu apertar o N. É. Polo norte é para lá. Ele é levemente inclinado, esse planeta. Só olhar ali no mapinha aqui embaixo aqui, ó. Aqui você consegue ver onde você está. Então, quando eu chegar no 90 ali, é porque eu estou no polo. Eita, peraí. Aqui, ó. 87, 85, 88, 89. É, algum lugar por aqui, o polo. Porque é difícil se colocar exatamente. Então, você aperta o B, né? Aí, você consegue ver. Aqui, 90. 90 graus, que é o polo. Então, eu acho que daqui, dá para começar a fazer alguma coisa legal já, utilizando as estações interplanetárias, né? Para trazer o material que eu vou usar aqui. O material que eu não consigo produzir aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que ela fica no grid. Ela fica exatamente no centro. Interessante. Aí, eu consigo... Será que eu consigo colocar aqui facilmente as esteiras daqui do centro para a saída? É, ela sai um pouquinho estranha ali, mas sai, né? Deixa eu ver. Então, ela sai sim. Olha lá. Dá para fazer alguma coisa assim. Isso daqui até sai reto, porque está na linha ali. Olha lá. Dá para fazer sim. Dá para fazer. Beleza, então é isso. Estamos pesquisando a pesquisa... Estamos fazendo a pesquisa roxa, né? E no próximo episódio, já temos já um objetivo aí. Que é começar a detonar esse planeta aqui, Rana 2. Eu tenho bastante fundação para utilizar. Já tenho muita fundação. E aqui o terreno é tudo construível. Então, eu só vou conseguir pegar de volta a terreno aqui nesse planeta. Eu não vou praticamente perder nada de terreno aqui. Então, vai ser bem interessante fazer. E essa aqui provavelmente vai ser a estrela da morte, né? Essa daqui. Porque como ela não tem água, não tem nada que eu precise para... Que vá me prejudicar depois. Então, transformar essa daqui na estrela da morte vai ser muito mais simples do que aquela que tem água, né? E tem petróleo, né? Tem todas essas coisas para ser retirada de lá que elas me atrapalham na hora de construir. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido. Pesquisa roxa e andamento. Bastante estações já. Muita coisa automatizada. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.